Não me faça chutar sua bunda. Não me faça chutar o seu pau. Não me faça ligar pra polícia. Não me faça chutar o seu pau. Por que você não pode entender? Eu sou heterossexual. Merda, Twi, que eu sei. Você sabe? Eu sou heterossexual e serei toda a minha vida. E quando eu for casar, vai ser com alguém heterossexual. E você, vai se casar com alguém heterossexual? Eu sim. Perfeito. Por que eu fui merecer isso?